Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Selig e esse é o primeiro vídeo da Collector's Room em 2022. Começando aqui no interior do Rio Grande do Sul, 40 graus beirando nos termômetros. E as pessoas pensam que o Rio Grande do Sul é um lugar agradável para estar no verão, que a temperatura é muito amena e estão tremendamente enganados. Vamos lá, o assunto de hoje é esse livro aqui, O Path, do Def alprog, como as fases da lua, escrito pelos jornalistas e colecionadores italianos e fãs, Eugênio Cripa e Filippo Pagani. O livro foi publicado na Europa, na Itália, em 2014 e saiu em 2021 aqui no Brasil pela Estética Torta. Capa linda, como você está vendo, aqui a lateral, pintura trilateral na cor amarela, capa dura, essa minha edição é capa dura, mas existe também uma capa brochura. Quase 500 páginas contando a trajetória da banda sueca, que é uma das bandas mais originais da história, não só do metal, mas também da música, tá? Vou puxar um pouquinho pra cá. Pra começar, o livro conta a história do O Path até 2014 ou não, tá? A trajetória vai até o lançamento do E-Tage, que foi o disco onde a banda mudou a sonoridade, porém os últimos três álbuns, eles estão relatados em um apêndice que o livro conta. Então a gente tem o Pale Communion, o Sorceries e o Encalda Veneno também abordados aqui no livro. O interessante é que o O Path, apesar de ser essa banda tão fantástica, que todo mundo que já teve contato com o som sabe, é gigantesca na Europa, né? Aqui no Brasil ela não tem ainda esse reconhecimento tão grande. Afinal, a gente sabe que o fã brasileiro de metal é muito mais tradicional e muitos pensam que bandas dos anos 90 fazem mil metal. Na verdade não, o O Path começou no TF, evoluiu pro prog, tem uma identidade artística única, não existe nada igual ao O Path. Quem tem contato com o som dos caras se apaixona. Então é lamentável que aqui no Brasil nunca tenha tido capa de revista, não tenha o destaque que tenha, enfim. Por esses motivos, esse livro, ele mergulha profundamente na história do O Path e traz um relato, um documento que a gente ainda não tinha encontrado em língua portuguesa, tá? Então se você é fã da banda, vá atrás, porque é sensacional. É um livro com uma profundidade muito grande, com uma riqueza de detalhes, muito bem conduzido pelos dois autores, que acompanham a banda desde o início. Eles eram, tinham fanzines os dois, entraram em contato com o Michael Akerfeld desde o início da banda. Então o relato aqui é muito, muito profundo e cheio de detalhes, como eu comentei. Livro muito bom, muito legal mesmo. O único ponto negativo é que ele tem pequenas falhas de revisão, que acontecem durante toda a sua duração, durante todo o texto. Não chega a comprometer, mas é uma falha que eu ainda não tinha visto em nenhum título da Estética Torta. Mesmo assim, não compromete a leitura, mas espero que esses problemas sejam corrigidos nas edições futuras. Livro sensacional, vem com pôster, vem com bookplate autografado pelo Michael Akerfeld. Está lá na Estética Torta, está em review no nosso site, vá atrás. Livraço, bom demais, recomendo muito. Recomendo que você leia, recomendo que você ouça a banda. Os discos estão aí, os mais recentes foram lançados no Brasil pela China e Gabi Records. Não são difíceis de encontrar os mais antigos também, então vá atrás. Não esqueça, acessa Collector Zoom, acessa o Instagram. 2022 vai ser um ano muito bom, com algumas mudanças aqui no site, aqui no canal. Mas eu sei que eu vou estar sempre com vocês, então vai ser muito produtivo, como sempre. Valeu, feliz ano novo. Vá ouvir Opef, vai ler Opef, porque essa banda é demais. Valeu, mais um excelente lançamento da Estética Torta. Valeu, mais um excelente lançamento da Estética Torta. Valeu, mais um excelente lançamento da Estética Torta.